Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui no canal. Iniciando mais um videozinho aqui, gente, de organização, da dispensa, das compras do mês, das misturas do mês, dos armários, dos meus portas mantimentos e condimentos da minha cozinha rosa, né, meus amores? Mostrei pra vocês tudinho aí, separando as misturas, qual foi o valor que a gente gastou de mistura pra esse mês, né? Na verdade, pro mês passado, tá bom, meus amores? Tô gravando agora dia 1 de novembro, mas essas coisas foram pro mês de outubro, tá bom, meus amores? É porque eu demorei um pouquinho pra vir finalizar aqui pra vocês, né? Porque aí primeiro eu gravei aí organizando as misturas do mês de outubro, né, meus amores? Organizando tudo no freezer, falei o valor que a gente gastou, né, das misturas. E também organizando a compra do mês, aí eu esperei o dia que a gente foi fazer a compra do mês pra gravar. Aí é por isso que eu demorei um pouquinho pra vir gravar, tá bom? Foi aí pelo meio de outubro, tá bom, meus amores? Então, misturas do mês, quanto a gente gastou de mistura do mês. Organizando meu armário, que tava uma bagunça, gente. E também enchendo meus porta-mantimentos e condimentos, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês gostem aí do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha e fixado no topo dos comentários. Vou ficar muito, muito feliz se você deixar o seu like e comentar. É isso aí, fiquem com o vídeo. A gente espera muito, muito que vocês gostem. Amores, já vou começar aqui mostrando pra vocês. Finalmente, gente, mozão arrumou minha ring light. Olha a diferença da gravação. Tá vendo que diferença, amores, que faz uma ring light, né? Até a imagem do celular tá melhor. Primeiro eu vou mostrar tudo pra vocês e depois eu já venho separando, né, meus amores, certinho, né? Vamos lá. Tem uma coisa de cabeça pra baixo aqui, nem percebi. Ó, gente, e aqui temos uma costela bovina, R$16,04. Foi de mercado boa, gente, tá? Essas misturas. Ó. Também vou falar o valor total, né, que deu. E eu tô na frente da ring light. Ó. Esse pedação que eu não vou dividir, gente. Eu vou colocar num saquinho ela inteira, né? Porque eu acho que isso aqui ocupa muito espaço. Quando é pouquinha, né, umas três ou quatro, aí eu boto tudo na bandejinha. Mas como é bastante coisa, aí eu vou separar, né? Bom, R$16,04, a costela bovina. Aqui tem peito de frango, gente, ó. R$16,05. Vou dividir nos saquinhos. E eu ainda estou gripada, gente. Então, ignore o meu funga-fuga. Não tem jeito, né? Porque eu tô muito gripada mesmo, gente. Aí aqui, gente, ó. Tem linguiça, R$7,42. Aqui tem coxa de frango, sabe? Essa que é a partidinha aqui, que eu não sei dizer, gente. É R$7,49 a coxinha de frango. Aqui tem fígado, que eu também só vou colocar num saquinho. Vou deixar ele na embalagem original, né? Só vou tirar a bandejinha mesmo. R$4,52. Moela, R$4,85. Também vou deixar num saquinho só, né? Aí aqui tem, gente, ó. Queijo. Também vou botar na embalagenzinha. Queijo e mussarela, R$10,57. Aqui tem paleta suína. Que é só eu que como, né, gente? Então, eu vou dividir ela. Bem divididinha assim. Pouquinha, né? Que é só pra mim mesmo. O mozão não come assim. Aí eu vou dividir pra mim, ó. R$8,05. Paleta suína. Aí aqui tem, gente, ó. Do Mercado Boa ainda tem... Essas colchonas aqui de frango, ó. R$7,00. Tá vendo ela inteira assim? E salsifra, gente, ó. R$4,34. Tá vendo? Ó. Aqui, amores. Eu já mostrei pra vocês lá no freezer, né? Tá limpinho, então eu só vou organizar lá. Mostrar pra vocês aí, tá bom, meus amores? Aí no Mercado Boa deu R$100, tá? Essas coisas aqui que vocês estão vendo. Deu R$100. E mais uma bandejinha de carne moída. Que aí eu já fiz pra gente. Hoje. Aí por isso que não tá aqui. Mas foi isso. R$100. Aí agora, no açougue, né? A moza foi lá e comprou essas duas calabresas aqui, ó. Tá vendo? Essas duas calabresas. Que eu também gosto de fracionar e congelar. Né? Porque eu não como de uma vez. É mais pra pôr no feijão. Ó. R$12,64. A linguiça calabresa. Aqui tem chá aqui, gente. Que a gente não fica sem. Eu amo. Olha como tá linda. Eu vou pegar e colocar numa bacia, tá, gente? Porque daí quantidade cada vez eu uso de um jeito, né? Depende se eu vou botar no feijão. Ou se é frita. Então, eu não fraciono ela. Mas eu vou colocar numa bacia. Que eu não coloco ela na geladeira, tá bom, amores? Ela é fora da geladeira. Porque ela é salgada e tal. Não tem necessidade, tá bom? Deu... Aqui tem 1,222kg, gente. Ó. Deu 51 reais e 32 centavos. Tá vendo? Aí eu só vou colocar numa baciona mesmo. Ó. Que delícia, gente. Carne de charque. Né, gente? Ó. Essa é maravilhosa. Carne de charque mesmo. Porque tem umas no mercado que tem naquele saquinho. Que não é, né? Tem umas que falam que é carne seca. Tem outras que é carne salgada. Essa é charque mesmo, gente. No açúcar a gente compra é charque de verdade. Aqui temos... É... Bife. Eu não sei que carne é essa, mozão. Nem falou. Deu 42 reais e 91 centavos. Tá vendo? Tem 1,262kg. Carne de boi, ó. Tem umas gordurinhas também. Olha que delícia, gente. Eu amo carne bovina. Nossa. Ó. Tá bem bonita. Aí eu vou fracionar ela. Né? Eu não sei se aqui tá em bife ou tá a parte inteira. Não sei que foi mozão que foi eu comprar. Mas é isso, mozão. Já mostrei pra vocês toda a nossa mistura do mês. No congelador também tem batata frita. E eu vou fracionar, gente. Porque na hora de fritar é uma chatice. Tem que pegar o saque inteiro sempre. E outra que eu ocupo espaço, né? Então, vou pegar o saquinho já, né? De... O saquinho que eu uso, gente. Eu compro no mercado. Ele vem no rolinho. E é de freezer, micro-ondas. Tá bom? Então é isso, meus amores. Bora lá. Vou mostrar aí pra vocês. Fracionando tudinho, tá bom? Eu vou mostrar aí. Amores, eu tava separando aqui. Meu celular se desligou, né? Que ele tava descarregando. Aí eu botei no carregador. Mas aí eu já fui... É... Acelerando o processo aqui, né, gente? Ó. Eu trouxe a batata também. Que eu vou separar depois. Ó. Aí aqui, nada a vez. Ó. A linguiça eu botei tudo num saquinho só mesmo. Aquele franguinho que é já partidinho, eu dividi em dois. A moela eu botei em um só. E o figo eu também botei em um só. Tá vendo, gente? É isso, gente. Aí eu já vou botar ali no freezer, né? Pra desocupar espaço já aqui. Já vou enrolar e botar no freezer. Aí vai faltar essas coisas, né? Primeiro eu tô separando o que não precisa cortar, sabe? As coisas que não precisa cortar eu já vou separando. Porque aí é mais fácil pra colocar no freezer. Tá bom, meus amores? Aí é isso. Bora lá. Bora continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, deixa eu mostrar aqui pra vocês como está, né? Pra também não ficar mil anos só gravando. Ó, gente. Tô tomando uma bun de uaz aqui trincando, né? Como é isso? É, gripada e tomando bun de uaz. Mas fazer o quê, gente? Eu não tô tomando remédio mesmo. Ó, agora só vai faltar a carne, né? E a batata. Ó. Aí aqui no freezer, gente, ó. Eu coloquei essas coisas pra cá, porque aí depois eu vou ver onde é que vai ficar certinho. E aqui também vai ficar... Aqui geralmente não fica carne, né, gente? Eu coloco coisa de legume assim... Aqui tem cebolinha, coentro, coisa que não é carne. Ó, é aqui no freezer tinha umas coisas também. Isso aqui que é um franguinho temperado que tava congelado, né? E tava na bandejinha. Aí eu tirei e botei aqui. Também tinha essa salsicha, que eu vou botar ela pra frente. E a salsicha lá atrás, né? Pra usar primeiro a mais velha. E aqui tem um negocinho de porco também. Que eu vou botar as coisas minhas de porco separadas, né? Como sou eu que como, gente? Aqui eu procurei deixar frango, né? Moela o frango coisado, né? Tudo separadinho. Pra na hora de pegar eu já sei. Aqui vai ficar frango. Aqui eu vou colocar as coisas de bife, de carne, né? E aqui ainda falta um frango pra organizar. Aí aqui eu vou deixar linguiça, carne de porco, entendeu? Essa carne de porco eu vou deixar aí em cima, né? Porque é mais antiga, né? Vamos dizer assim. Aí, Samori, só eu vim mostrar pra vocês. Agora eu vou organizar aquelas partes lá. E vim coisar batata e bife. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Amores, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o freezer Aqui em cima não mudou, né gente? Só depois que eu vou ter que congelar feijão Aí eu vou dar uma organizadinha Mas aqui é feijão e legumes, tá bom amores? Aí eu tentei deixar organizadinho Primeira fileira tem moela, tem frango Tem o peito também aqui de frango E batata frita Aqui nessas duas na verdade é só frango Nessa fileira aqui é só carne de boi A costela tá embaixo E aqui o peixe Aí aqui eu deixei só linguiça, salsicha E a minha carne de porco, né? Eu gosto de deixar assim porque Aí eu já sei certinho o que é Cada coisa, né? Onde tem Só na hora de procurar eu tirar as batatas daqui Procuro, né? A parte do frango que eu quero Aí aqui ficou o hambúrguer Tirei da caixa também, ó Hambúrguer e stick de frango E aqui embaixo eu deixei bem com calabresa Separadinho já, ó Deixei separadinho A calabresa também eu separei em quatro Tá vendo? Aí aqui o camarãozinho E é isso, gente Graças a Deus, organizadinho, né? Agora eu vou cuidar Da vizinho, da banhezinho nele Que já tá super tarde E achar que, gente, vou pôr numa bacia, né? Acho que amanhã eu mostro pra vocês Mas eu só vou colocar na bacia só, gente E colocar no armário, né? Que ela não fica na geladeira Aí amanhã eu venho aqui ver O que é que eu vou filmar Pra continuação aí do nosso vídeo, né? Meus amores É isso Até amanhã Voltei, meus amores Né? Tenho mostrado pra vocês aí Organizando a mistura do mês Né? Aí depois eu tive outros vídeos pra gravar Outros conteúdos que eu tava produzindo Né? Agora eu voltei aqui com vocês, meus amores Pra mostrar organizando Finalmente essa bagunça, gente Uma bagunça Tá vendo, gente? Por quê? Tem umas coisas que a mãe me deu, né? Que é açúcar Lá embaixo tem umas massas de trigo Café foi a mãe que deu E tem umas coisas que ainda tinha aqui E tem coisa que já é da compra do mês Que é macarrão Esse coisa aqui Isso aqui é da compra do mês Aqui é a charque Isso é da compra do mês Arroz é da compra do mês Tá vendo? Aquele macarrão ali Já é da compra do mês também Aí tem um leite ali Que foi a manhã que me deu Aí foi assim Eu fui usando, né? Aí fui pegando lá Da sacola da compra do mês E fui trazendo pra cá, gente Ó Porque eu tava gravando Outros conteúdos Da xeim também Aí eu acabei dando uma atrasada aqui Pra organizar Né? Que eu sempre cometo a burrada, gente De sempre arrumar depois Em vez de arrumar antes O armário limpar e deixar Mas eu sempre falo e nunca faço Não adianta Então bora lá, gente Não vou enrolar muito falando aqui, né? Porque tem gente que fala Que às vezes eu falo demais Mas é meu jeito, viu, gente? Na minha vida também foi assim Eu adoro falar Falo, falo, falo Mas tá bom, né, amores? Cada um acha que tem o seu jeitinho, né? Lógico que eu tento evitar De ficar falando muito Mas esse é meu jeitinho Espero que vocês entendam Tá bom, meus amores? Então bora lá, amores Hoje eu tô com a minha ring light aqui Essa é a minha veinha, tá bom, meus amores? Recebi uma da xeim Mas eu ainda não mostrei o pacote Por isso que eu não tô usando Mas eu arrumo a minha E tá ótimo, maravilhoso, gente Comente aí se vocês também acham Que a imagem do vídeo mudou bastante, né? Com a ring light Porque antes eu não tava curtindo Muitas imagens, não, tá, gente? Mesmo de dia, né? Que o ambiente aqui da minha casa é escuro Mas é isso, meus amores Sem enrolação Bora arrumar essa bagunça aqui comigo Meu povo Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.